Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser informado sobre novos vídeos. Dylan reclama com raiva que é a primeira vez na vida que fazemos. Aniversário secreto e que a senhora está jogando fora os presentes que compramos para a criança. Baran concorda com ela e tenta acalmá-la. Ele concorda com Dylan que você fez a coisa certa e diz isso Dylan. Não é? Snar ficará muito feliz. Ele pergunta o que significa preparar várias refeições todos os dias e não mandar fazer um bolo para o seu filho uma vez por ano. Quando Miran diz que se fosse ele colocaríamos o mundo a seus pés. Baran diz que amaremos e protegeremos Snar, até mesmo de seus próprios pais, se necessário. Então, enquanto se preocupem como conseguirá chegar ao jantar, Baran fala sobre que presente vai comprar. Akif chega e diz que eles terão uma reunião. Quando Baran diz que devemos encontrar meu pai e ligar para ele, Akif vai procurá-lo. Akif encontra Mert e o traz. Baran pergunta por que ele não nos contou sobre o segundo telefonema, Mert diz que não sabia. Quando Baran diz eu entendo, mas se algo que você está escondendo de mim for revelado, nós iremos brigar. Mert responde, como isso pode ser possível, meu senhor? Quando Baran disser tudo bem, você me informará imediatamente sobre tudo que ouvir de agora em diante. Ele diz, tudo bem, meu senhor aí vai embora. Baran decide começar a investigar o incidente de Niha desde o início. E quer que Kudrebei e Akif informem os locais necessários. Enquanto Dylan divide a carga de trabalho com Berfin. Quando Akif e Baran os procuram, Dylan se preocupa porque temos muito trabalho a fazer. Quando Dylan pede ajuda a Akif e Baran, Akif responde, claro que serei Akif, ficaria feliz em fazê-lo. Quando Baran convida Ipek e sua tia, Akif diz, minha tia tem muito trabalho a fazer agora. Voltaremos outra hora, adoraríamos-a e eles vão com Berfin. Quando Dylan pergunta se ela aprendeu alguma coisa com Mert, Baran diz que nada aconteceu e eles continuam a investigação. Baran então pede a Dylan que volte aos preparativos e... Eles conversam sobre que presente receberão. Quando Tark liga para Numan e o repreende para encontrar Mert o mais rápido possível e desliga o telefone. Seida chega e fica com raiva porque Dylan não disse nada sobre os preparativos do aniversário de Snari. Quando ela diz que não o protegeu na frente de todos, eles têm uma grande discussão. Enquanto Dylan e Baran conversam sobre que presente deveriam ganhar, Snari chega e avisa que... Vão comemorar seu aniversário juntos na sala, deixando Snari feliz. Então Baran pergunta que presente ela quer e Snari só quer um carro com controle remoto. Quando Dylan vê que Snari está feliz, ela fica muito feliz e inveja tudo. Depois ela conta a Baran que a mãe de Anif nunca comemorou seu aniversário e que seu pai e... Sevdet comemoraram e que aqueles foram os melhores dias de que me lembro com meu coração infantil. Dylan pede ajuda a Baran para escolher seu vestido e... Desta vez Dylan se surpreende quando Baran escolhe um vestido para Dylan. Quando Seida disse, veja o que eles estão fazendo ao nos deixar fora de cena, a Ser disse, não. Importa, eles logo entenderão quem é um anjo e quem é um demônio, nós riremos por último. Quando Berfin permaneceu calmo, Akif perguntou o que havia de errado. Quando Berfin disse, quase fomos pegos por Baran e Dylan, Akif disse, mas não fomos pegos. Berfin disse, uma mentira nos trouxe a este ponto, por quanto tempo isso vai continuar? Akif acalma e a faz sorrir, e eles vão pedir um bolo. Dylan vai até a cozinha e pergunta a Zadianin se ela pode ajudar a Zibianin. Enquanto eles planejam alegremente seu trabalho, Seida chega e repreende a Zibianin e Tuba por não limparem seu quarto. Quando ela pede que parem de trabalhar e limpem seu quarto, Dylan diz. Seida, mas a Zadianin diz, calha a boca, minha menina, hoje é o dia de Snar, e a silencia. Seida manda a Zibianin e Tuba da cozinha para limpar seu quarto. A Zadianin diz, minha filha, não se preocupe, vamos cuidar de tudo com as duas mãos. Se você quiser, também podemos avisar de fora. Dylan não quer te contar de fora e eles começam a trabalhar imediatamente. Enquanto Baran e Kudrebey conversam sobre o que faremos em relação a Niha. Kudrebey muda de assunto e diz, bem, como vão os preparativos para o aniversário? Parabenizo você e minha filha Dylan, é ótimo fazer uma criança feliz. Baran diz que sim, Dylan está cuidando dos preparativos, mas por outro lado. Estou tentando entender Tark e Acerão. Eles tiveram muitas dificuldades antes, não sabem demonstrar amor. Kudrebey diz, tenho razão, quem não recebe amor não sabe como demonstrá-lo. Dylan e a Zadian preparam muitas guloseimas e as provam, e ambos ficam muito felizes e alegres. Berfin e Akif estão descansando no canto quando Berfin diz que nunca comemoramos. Aniversários como este e Akif diz que você também nunca comemorou antes. Berfin então vê o bolo que Tark comprou de aniversário quando era pequeno e chora ao dizer que meu padrasto Adnan bateu tanto em Tark. Quando Akif diz que não entendo pessoas assim, Berfin chora e diz que também não entendo porque as pessoas são tão más. Mais tarde, quando fui ao aniversário de um amigo, vi que havia uma família e tive inveja de serem uma família, as pessoas comuns se amam. Mas não havia nenhuma migalha de amor em nossa casa, só havia tortura, diz ele. Quando os preparativos de Dylan terminam, ela vai para seu quarto e se arruma. Ao vê-la decorada e preparada, Baran se apaixona novamente e eles ficam muito próximos e vivenciam momentos cheios de amor. Os preparativos de Dylan foram concluídos graças. A Berfin, Akif e a Zadion e Snar agora estão prontos para explodir. Enquanto ela sopra o bolo, todos a observam e compartilham sua alegria. Claro, há outra pessoa que está tão feliz quanto Snar e essa pessoa é Dylan. Akif imediatamente conta a Baran notícia que recebeu naquele momento, sem perder tempo. Baran descobre que Niha se encontrou com Tark no dia em que atirou nela e o encara. Seida e Aceron comemoram seu aniversário com entusiasmo e não podem deixar de encarar Dylan e Baran. Tark está muito feliz com esta situação. E, por ser um daqueles que desejam a felicidade de Snar, gosta de tudo o que é feito. Enquanto todos dão o presente a Snar, Azadion beija Snar e coloca uma grande moeda de ouro em seu colarinho. Quando o tio Ame é hora para que Snar cresça saudável e feliz, todos se juntam a ele dizendo amém. Você pode compartilhar suas opiniões valiosas na seção de comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se. Adeus. Se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos.